José Manuel, lá para os teus lados, lá para Sintra, também está a acontecer este fenómeno do regresso de algumas espécies que julgávamos terem desaparecido de Portugal para sempre? Quase. Quase. Agora vamos ter viados. Ah, é? Enfim, em Sintra, na parte de Cascais, na metade de Cascais da Serra de Sintra, há uma quinta, que é uma quinta muito engraçada, Cascais faz trabalhos ao contrário de Sintra, que infelizmente tem sido um desastre, mas Cascais tem uma atividade na área de, enfim, percursos de natureza e outras coisas assim, e tem uma quinta, chamada Quinta do Pisão, que é uma área muito grande, com percurso, aliás é de visita gratuita, e vai ter lá viados agora. Ah, boa. Vai lá ter 11 viados. É encercado ou à solta? Não, limpos à solta, à solta, quer dizer, aquilo é uma quinta morada, portanto, mas mesmo assim, nem sei como é que eles vão fazer, porque a quinta é morada, mas tem portões, e os portões que vão estar abertos. Portanto, enfim, vão andar por lá. Nós ciclistas agradecemos. Não, é um sítio muito bonito. Sim. Muito simpático. E vai ter viados, porque os viados ajudam ao equilíbrio daquele espaço. Por exemplo, uma das coisas em que os viados ajudam é a desbastar, para assim dizer, as ervas e, sobretudo, os arbustos em excesso. E isso é muito importante para controlar o fogo. Aliás, eu, há muitos anos, ainda dei, da minha mulher, sobretudo, foi na altura que eu conheci melhor o atual responsável pela Agência dos Focos Rurais, porque ele também andou a ajudar-nos nisso. Tentei ver se era possível colocar cabras na Serra de Sintra para controlar um bocadinho o excesso de ervas ou de materiais finos, que é aquilo que muitas vezes se encendeia facilmente. Bem, não teve sucesso, mas agora há viados. Agora vai haver viados. Bem, mas não sei há quantos séculos é que não haveria viados em Sintra, porque aqui estamos a falar de séculos. Agora, não há, sei lá, ursos, isso ainda não há, e não se prevê que haja, e isso seria um pouco mais delicado a ver, porque, apesar de tudo, os ursos são um animal menos, muito simpático, mas não é bem o ursinho dos desenhos animados, não é? Terias de ter lobo. Claro, claro. Antes teria de ter lobo. Uma hora é que haja lobo antes. Pois. Aliás, como sabes, já tem javalis, não é? Sim, sim, sim. E é abundância. Tenho eu, tenho a Rábida, onde o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, contratou caçadores para matar lobos, e eu tive a ver uma reportagem... Para matar javalis. E os banhistas ficaram muito tristes, apesar dos javalis andarem ali pelo meio da praia, às vezes a ir aos sacos das pessoas. Há, aliás, uns vídeos em que uma senhora ia correr atrás dos javalis porque eles tinham levado a mala. Às vezes não levam só a comida, levam também a mala. Enfim. Toda uma experiência. Toda uma experiência. Bem. Mas a questão aqui é importante é o que é que está a acontecer. E eu acho que há uma coisa que é fácil de perceber. Tu deves-te lembrar, seguramente, foi há muito pouco tempo, quando fomos todos para casa por causa da Covid. Sim. E as cidades fecharam. E, de repente, em muitas cidades, começaram a aparecer a Vida Selvagem outra vez, não é? Houve imensas reportagens, sobretudo em cidades norte-americanas, onde esse interface é mais próximo. E cidades italianas falou-se em gansos que punham ovos no passeio. Enfim. Sim, mas, enfim. Há muitas histórias. Mas, no caso de Deus, apareceram viados no meio da... Enfim. Naquelas estradas e ruas, onde, habitualmente, nós só vemos carros, não é? Nem árvores têm. E, portanto, nós hoje também sabemos outra coisa. Uma das zonas da Europa, onde a Vida Selvagem, neste momento, está mais pujante, são os arredores de Chernobyl. A central nuclear. Porquê? Porque, enfim, eles não... Os animais não têm... Também já lá estive. Já lá foi, sim. A área de exclusão. A área de exclusão. Da central nuclear de Chernobyl. Tens coragem. Não, não é muito assustador. Não, até porque o guia não te deixa sair quase da estrada e só se fazem paragens técnicas em sítios com baixa radioatividade. Aliás, vai ser interessante verificar o que é que vai estar a acontecer com essas espécies que estão a regressar. Uma vez que não há... Quer dizer, isto todo, daremos sempre para aqui. Quando o homem desaparece ou vai-se embora, a vida selvagem regressa, por assim dizer. Regressou até às cidades durante o Covid. Enfim, foi um parênteses. Depois passaram os tempos, tudo voltou à normalidade. Mas em Chernobyl, onde não é um parênteses, aquilo vai estar assim, abandonado durante muito tempo, por lá anda, não é? Por lá anda. Lobos. Cavalos. Cavalos. Que regressaram. Exatamente. Ora bem, aquilo que está a acontecer em muitas regiões da Europa, e em Portugal em particular, e na Polícia Ibérica em particular, são, eu diria, vários fenómenos ao mesmo tempo. Uns têm a ver com proatividade das autoridades, no sentido de as autoridades procurarem restabelecer condições para o regresso ou para a conservação, para o regresso de espécies desaparecidas ou para a conservação de espécies em risco. Já vamos falar um pouco sobre isso, mas depois há outra coisa que porventura é mais relevante ainda que isso, que é, há um abandono das áreas rurais, há zonas onde, enfim, toda a paisagem foi transformada de forma quase industrial, mas nós às vezes esquecemos, esquecemos mesmo, que as florestas europeias não foram devastadas no século XX, foram devastadas no século, sei lá, menos antes de Cristo, boa parte delas, sobretudo as da área do Mediterrâneo, a partir do momento que há agricultura, a partir do momento que há cabras e pastorícia, que os topos das montanhas foram, enfim, não todas as florestas europeias, algumas nunca desapareceram, porque eram de facto muito pujantes, sobretudo mais a norte, mas aqui na área sul quase tudo desapareceu, não é? Portanto, e em Portugal, em concreto, por exemplo, até ao final do século XIX e depois sobretudo até, eu diria, quase até meados do século XX, aquilo que nós hoje vemos como serranias cobertas primeiro de pinheiros, depois de eucaliptos, ou então às vezes já uma mistura dos dois, ou às vezes já, sobretudo mais recentemente com o aparecimento de outras espécies, deriva de uma ação das autoridades, uma ação de reflorestação, que foi levada à que começou em algumas regiões ainda no final do século passado, e mais recentemente, e portanto depois houve uma grande campanha nos anos de desenvolvimento do período de Estado Novo, por quem os... como é que se chama? Não é porque os sinos dobram. Quando os lobos ruivam. Sim. Quando os lobos ruivam. De rolo brandão, não é? Não é do rolo brandão. Do aquilínio de Ribeiro, peço desculpa. Do aquilínio de Ribeiro, retrata precisamente situações desse género, isto é, quando os... Sobretudo em terrenos baldios são flutistários. Exatamente, os terrenos baldios, os chamados baldios, que hoje de vez em quando é um problema, os baldios eram usados pelos pastores. E quando os baldios, quando o Estado toma conta dos baldios, quando os serviços flutistais tomam conta dos baldios e põem lá penisco, penisco é a semente de pinheiro, que foi o que foi feito em grande parte do país, quando isso aconteceu, os pastores deixaram de ter onde levar os seus rebanhos. E isso deu muitas revoltas em muitas regiões do país. Mas estamos a falar de revoltas com um caráter de violência muito, muito grave. Aliás, os agentes dos serviços flutistais foram alvo de tentativas, algumas delas consumadas de morte, quer neste período, quer mais tarde, depois em conflitos com caçadores. Era uma atividade de algum risco. Sim, aliás, por exemplo, a regulação da caça. Eu, quando comecei a trabalhar, enfim, há muitas décadas, a caça em Portugal era livre. Livre. Toda a gente podia caçar, portanto, eu, toda a gente podia caçar em qualquer sítio. Portanto, isso foi uma coisa que aconteceu sobretudo depois do 25 de Abril, porque antes ainda havia umas cotadas, umas coisas assim. Não. Portanto, eu tinha-me dentro do carro com a minha caçadeira, com um grupo de amigos, ia para um sítio qualquer do país onde me apetecesse e caçava à vontade. O resultado é que a caça tinha desaparecido praticamente, não é? E o lobby dos caçadores era pudrosíssimo, mas pudrosíssimo. Quando diz a caça, não desaparecida a atividade, mas a... Não, quando diz a caça, é as perdizes, os coelhos, as lebras, tudo isso tinha desaparecido praticamente. E foi um cabo dos trabalhos, fazer uma legislação. Eu creio que foi ainda nos anos de Cavaco que foi feita essa... No 90, sim, sim. Começa, sim. Foi feita essa legislação, portanto, uma legislação que criou muita... Olha, uma das reformas, não é? Às vezes fala-se muito de reformas, mas aquilo foi uma reforma impopular. Impopular porque era... Ah, vão arrastar os grandes cotadas, os grandes senhores. Quer dizer, e de facto, em Portugal temos vários regimes. O regime das cotadas, onde o regime, o chamado regime da caça associativa, onde os crescedores têm que ser membros de uma associação e depois têm zonas que, portanto, no fundo, voltou a ser gerido. Ora, isto parece que não, mas foi uma das coisas que ajudou. Termos uma caça ordenada, controlada, ajudou à recuperação do lince. Vale a pena ir um pouco atrás e recontar um pouco esta história. Como é que isto começou? Como é que se começou a falar do lince? Começou a falar-se do lince ali no final dos anos 70, início dos anos 80, porque houve um biólogo, estava a acabar a licenciatura, chamado Luís Palma, que foi, portanto, na altura as licenciaturas eram um bocadinho, enfim, eram licenciaturas longas, não eram de Bolonha, e no final, sobretudo, quem seguia, quem não ia para a carreira pedagógica, de ser professor, quem ia para a carreira, se ambicionava, ir para a carreira científica, tinha que fazer uma tese, portanto, um trabalho, e o Luís Palma escolheu fazer uma coisa sobre lince. E esteve na Serra da Malcata, portanto, onde ainda havia lince nessa altura, e na altura percebeu que, enfim, estava muito ameaçado, o lince é um animal muito esquivo, consegue-se estudar de forma indireta, através das pegadas, dos dejetos, das coisas assim. E ele e outros colegas na altura, portanto, todos os muito novos, estamos a falar de vinte e poucos anos, um que depois, mais tarde, seria presidente da Liga da Proteção da Natureza, o Jorge Palmeirinho, mas que já estava ligado à Liga, tentaram, juntamente, precisamente na Liga, lançar uma campanha, e essa campanha surge na Liga da Proteção da Natureza, e a famosa campanha do Salve em Ulisse da Serra da Malcata. A Serra da Malcata nunca foi, assim, uma coisa muito interessante, em termos... Eu quando cheguei lá foi uma desilusão. Não, a Serra da Malcata, exatamente. O nome é maravilhoso, não é? Tem um bonito pôr-de-sol. Tem um bonito pôr-de-sol. Mas aquilo não foi uma coisa muito interessante. Mas era onde havia ainda umas populações, depois não era só aí, havia mais outras zonas do país, e fez-se a campanha, essa campanha é muito interessante e muito relevante. Serra da Malcata, só para situar os nossos ouvintes, ali bem perto de Penamacor... Exatamente, entre Penamacor e Danha... E Danha. Portanto, Castelo Branco, Distrito de Castelo Branco. Aliás, o lince é o símbolo da Serra da Malcata. Exatamente. Ora bem, essa campanha teve... Repare-se, não estamos no tempo da internet, não estamos no tempo das petições online, estamos no tempo em que era preciso assinar um papel, portanto, picar um a um, e nessa altura foi a segunda campanha pública com mais assinaturas da história de Portugal. tinha havido uma pouco tempo antes a pedir a despenalização do aborto, e esta, um tema muito mais, aparentemente, muito marginal. Portugal estava a sair ainda da Revolução, ainda vinhamos muitos tempos da política muito intensa, e que, aliás, se manteria ainda durante uns anos. Muito mais intensa do que hoje. Mas hoje sabemos que há muita polarização, muita intensidade, mas aqueles anos foram diferentes. e esta foi uma campanha muito importante, que teve imenso impacto. 50 mil assinaturas, não foi? 50 mil assinaturas. Que é conseguida, porque há jornais que oferecem espaço, um pequeno espaço, o espaço era muito pequeno, de publicidade, não havia texto, era só, salvemos o lince... Tinha um cartaz, um autocolite, muito bem desenhado, muito bem conseguido, muito bem conseguido, por acaso. Daquelas coisas de marketing bem conseguidas. que na prática é um perfil... É um desenho... É diferente do lince... É um desenho do rosto do lince, do focinho do lince. E o focinho do lince é muito bonito, porque é um animal bonito, não é? Um animal bonito. Eu tenho um cartaz desses. Eu andei com autocolantes desses no carro, colado no carro, eu tinha na altura uma Renault 4 branca, mas já não tenho. Quem não? Já não tenho, já não tenho. Bem, isso cria um movimento, e depois, a partir daí, ocorrem, eu diria, duas ou três coisas que permitem a recuperação das populações do lince. Repare, isto acontece em Portugal e em Espanha. Em Espanha, apesar de tudo, na altura havia populações mais significativas, designadamente numa zona que é uma reserva natural muito importante, que é o Coto Tonhana. O Coto Tonhana é, enfim, na zona do delta do Guadalquivir, que é o rio que fica ainda a sul do Guadiana. Portanto, aí sempre houve uma vida natural intensa e havia outros cuidados, e portanto, havia linces. E que foi muito importante, desculpe interromper, para dar algum fundamento ao discurso de que a gestão da caça podia ser importante. Exatamente. Porque era um Coto. Era o Coto Tonhana, era um Coto de caça. Bem, o que aconteceu foi que nestes anos, entretanto, passaram mais de 40 anos, por um lado, houve um esforço de reintrodução do lince, portanto, foram criadas alguns postos de reprodução e depois de locais de lince na natureza, e foi feito também um esforço, designadamente pela Liga da Proteção da Natureza, para não apenas lançar linces na natureza, mas proteger o coelho. O lince quase só se alimenta de coelhos, coelhos bravos, não é? É um felino muito caprichoso. Exatamente. Quer dizer, pode comer outras coisas, se tiver muito aflito, outros pequenos mamíferos, coisas desse género, mas basicamente é coelho bravo. E o grande problema do lince, mais do que o eucalipto, como às vezes dizia, o grande problema do lince foi que, aqui há 40, 50 anos, houve uma coisa chamada mixomitose, que dizimou, e houve outras doenças, mas basicamente a mixomitose, dizimou praticamente a população de coelho bravo, os caçadores também tiveram influência, e portanto, com o regresso do coelho bravo, o lince começou a ter que comer, e portanto começou a regressar. E portanto, isto não é um detalhe, isto é mesmo muito importante, e às vezes as pessoas têm dificuldade em entender estes equilíbrios. Quer dizer, uma das coisas que, por exemplo, quem está a reintroduzir os veados no pisão, diz, portanto o responsável pelo planeamento daquela zona, diz que a expectativa é que com os veados, e com o trabalho que os veados fazem, por assim dizer, de comer certo tipo de vegetação que outras espécies não comem, seja possível ter mais perdizes e mais coelhos bravos naquela zona. Portanto, não é para caçar, é que ele não é uma zona de caça, mas com perdizes e coelhos bravos, por exemplo, naquela zona, é possível que aquilo que é uma preocupação neste momento também em Sintra, que é a preservação das águias de Bonelli, ou águias perdigueiras, seja mais fácil. Aqui há uns tempos, conheci, enfim, há um ninho, portanto em Sintra, há águias de Bonelli nidificantes, e eu recordo-me de um, enfim, daqui há uns tempos, se contar que um vizinho meu que era inglês, andava a largar coelhos na serra para alimentar as águias de Bonelli. Eu agora vejo muitas águias na minha casa, portanto, estou sempre lá, ando sempre com águias por cima, aliás, elas são também outro problema para quem tem galinhas em liberdade, como é o meu caso, de vez em quando vão às galinhas. Sim, faz parte da pena. É assim a vida, não é? Sim. E, portanto, nota-se esta recuperação dessas espécies, porque deixou de haver caça furtiva e caça selvagem, passou a haver mais pequenos mamíferos e pequenas aves, e tudo isso permite que toda a cadeia trófica, toda a cadeia alimentar, esteja alimentada. e depois há outro fator que não em Sintra, mas nas regiões do país onde se nota mais este regresso, que é o abandono rural. Portanto, o abandono rural e o abandono das atividades tradicionais. Quando foi o incêndio, em 2017, eu, na altura, acompanhei de perto um projeto, que, aliás, foi financiado aqui por acionistas do Observador, naquela zona que tinha ardido mais, que tinha ardido mais, e, portanto, numa freguesia de Alvares, que fica, é uma freguesia ao longo da Estrada Nacional Nº 2, não no Conselho de Pedrógo, mas já no Conselho de Góes, que é logo a Norte, e quando lá cheguei, a primeira vez, e fui lá com, até com o que já estiveram aqui, quando falamos de fogo, às vezes, vem cá o animador da Associação de Portores Florestais, não é bem, enfim, proprietários, uma das coisas que fiquei, que eles me contaram, aquilo que foram, enfim, eram, eram lunários lá, era uma coisa incrível, passar por aquela estrada onde morreram as pessoas, que era, ficar muito perto, e depois andar por aquelas zonas todas devastadas, e de repente estava a ver aquilo e tal, e alguém me disse, ah, depois isto, nos dias seguintes, uma das coisas que era muito impressionante, era ver o número de javalis, de viados e de corços mortos, e eu, viados e corços, há aqui viados e corços, há imensos, aliás, um dos problemas da reflorestação, com espécies que não o eucalipto, é que os viados e corços, comem-nas. Pois. Portanto, comem-nas, portanto, se puser um castanheiro, um carvalho, uma nogueira, aquilo, quando se chega assim, é uma iméter, bem sei, bem sei, blup. Portanto, e é preciso... Vários dias de gatas a plantar árvores, para numa noite, os javalis destruírem tudo. Sim, mas aquilo nem era... Aconteceu? Aconteceu. Acontece. Pronto. E, portanto, às vezes as coisas... Quem não está no campo, às vezes não tem noção de que as coisas, como é que as coisas se passam. E eu fiquei surpreendido, porque eu, enfim, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, fiz uma... Na altura, dei praticamente uma volta ao país, para um trabalho que fiz na altura, eu estava no Expresso, que se chamava O País Fantasma, e que era sobre locais abandonados, não sei o quê, coisas assim do género. E lembro-me que na altura, eu até... Uma das ondas que atravessei, e disse, pode ser que tenha sorte, pode ser que veja um veado, porque na altura não havia veados de lado nenhum. Era uma herdade que fica no Distrito de Beja, chamada Herdade da Contenda, onde hoje há imensos veados, e já na altura eram os poucos sítios do país onde havia veados, porque eu ia a caminho de barrancos para ir a Nodar. Nodar é uma povoação abandonada, também é muito... É um castelo muito bonito, muito interessante. 40 e não sei quantos graus. Enfim, não estava com essa temperatura quando eu lá fui, não é? É bonito, sim, senhor. Não estava com essa temperatura em barrancos quando eu lá fui. Bem, e lembro-me que na altura havia veados na Serra da Nogueira, nos cercados, havia veados nos Jerez também nos cercados, que aliás, os primeiros veados que eu vi, exceto no Jardim Zoológico, foi nos Jerez, ainda era miúdo, mas estavam encercados, e agora há veados para o país todo. E agora há veados para o país todo. Há veados, há corsos, portanto, porquê que isto está a acontecer? Está a acontecer porque, de facto, deixou de haver a competição com o homem. Em muitas zonas, há muitos terrenos abandonados. Enfim, não é... Portanto, nós olhamos às vezes para o Ribateja e para o Alenteja, achamos que está tudo assim, tratadinho, tratadinho, tratadinho. Quando vamos para o norte do país, quando vamos para a região centro, sobretudo, e também para trás dos montes, vemos que houve um enorme abandono rural, muitas terras em Socalco, que já não... ninguém lá. Isso é um problema para os incêndios, porque quando há abandono rural, cresce uma vegetação que não é apenas... Quando aquilo é vegetação industrial, tudo bem. Quando não é vegetação, quer dizer, industrial, tratada, preparada para isso, quando é apenas, às vezes, mato, e aquilo que sobrevive ao mato, é parte muito facilmente de fogo. Mas também permite que regressem aí muitas espécies. O lobo, por exemplo. O lobo... Afim, já falámos aquilo de uma vez num programa, o lobo recuperou muito no norte de Espanha e no norte de Portugal, enfim, já chega... Acho que a sul do Monde é capaz de não haver ainda trazes reais. Mas um dos nossos problemas com isto é que nós fazemos, eu creio que sobre o lobo, houve um inventário a sério feito em 2002, 2003, depois houve outra atualização em 2015, mas o resto é tudo muito esparso, muito esparso. E muitas vezes nós não temos uma noção clara do estado destas espécies. Isto para dizer o quê? Porque, de facto, tem a vir... Quer dizer, nós não estamos piores do que estávamos há 10, 20, 30 ou 40 anos. Eu, quando era muito, muito, muito miúdo, portanto, estamos a falar há 60 anos, havia golfinhos no Tejo, depois deixou de haver, porque o Tejo era um esgoto a céu aberto, quase, e, entretanto, a indústria e as áreas urbanas passaram a ter esgotos tratados. E as águas do Tejo, eu diria que, enfim, se o professor Marcelo voltasse a mergulhar junto à Torre do Lém, porventura, não correria os riscos que correu quando mergulhou há 40 anos para fazer a sua campanha, há quase 40 anos, para fazer a sua campanha eleitoral fracassada para Lisboa. O Tejo tem as águas muito mais limpas, há muitas zonas, por exemplo, no Tejo, talvez não, creio que não, mas no Sado isso já acontece, em que é possível voltar a ver crescer ostras, por exemplo, havia ostras no Tejo, até na zona do Barreiro, há décadas. Ainda há, ainda há, ainda há, ainda há, se caminhares pela praia de Alburrica no Barreiro, encontras, eu vivo no Barreiro, e o areal está cheio de ostras de considerável dimensão, portanto, muito produtivas. Muito produtivas, bem, portanto, temos, isto está melhor, eu lembro, por exemplo, outra espécie, olha, como em Luís Palma, eu conheci o Luís Palma, no tempo em que era, também eu estudante de Biologia, e um dos trabalhos que também fiz nessa altura, também para o Expresso, foi sobre a Costa Alentejana e a Costa do Algarve não eram parte natural como são hoje, e andei lá com eles, com ele particularmente, mas enfim, com outro colega que não me lembro, não me recordo o nome, porque eles estavam a estudar as águias pesqueiras, porque na altura, já só restavam dois ninhos de águias pesqueiras nesse litoral, e passado uns tempos desapareceu o primeiro que eu um, e depois que eu o outro. Estou a falar de ninhos de águias pesqueiras que nidificam cá, portanto, que não são apenas, nós temos mais águias pesqueiras que vêm cá sazonalmente, agora a nidificar, esses eram os dois últimos ninhos que entretanto desapareceram, só que entretanto, elas regressaram, mas para o Alqueva, aqui com a ajuda designatória novamente do Luís Palma, que tinha um projeto público com dinheiros da União Europeia, e foi possível reinstalar, portanto, coluninhos, porque, e criar condições para voltarmos a ter águias pesqueiras, assim como voltámos a ter também abutres. Eu, mais uma vez, lembro-me de ser muito miúdo, e a primeira vez que, a primeira vez que penso que fui a Sevilha, no regresso com os meus pais, ainda era miúdo ou adolescente, àquela altura parámos e havia uma dúzia de abutres a voltear por cima de nós, ficámos ali a ver os fascinados, depois eles praticamente desapareceram, para se manterem, inclusive, ficaram quase restritos à zona do Teja Internacional e do Douro Internacional, e com muita ajuda de, digamos, humana, digamos assim, porque havia zonas onde eram colocadas carcaças de animais para eles se alimentarem. Mas é preciso ter em conta que essa era uma atividade ilegal, ou seja, eu acompanhei pessoas que fizeram isso. Mas depois tornou-se legal. Depois tornou-se legal. Ele foi visitar, uma vez, com vários soares, ao Teja Internacional, ele foi visitar, a comitiva ficou um bocadinho longe para não se podiam visitar um desses locais, não é? Porque o grande momento é que a legislação... Eu conhecia bem esses locais no Douro Internacional. A legislação proibia que se depositassem carcaças de animais ao ar livre, claro. Ao ar livre. E, portanto, eles prolifravam em Espanha, não é? E aqui deste lado, por causa dos envenenamentos, não em parte, e por causa dessa legislação, Mas, entretanto, voltou a haver e eles voltaram a identificar em Portugal os abutos pretos. Portanto, há muita recuperação deste tipo de... Pronto. De espécies. Aliás, temos o clássico exemplo da sugonha, não é? A sugonha. Quase desapareceu. E hoje... A sugonha verdadeiramente não quase desapareceu. O grande risco era com a sugonha negra, que essa é que é relativamente rara. A sugonha verdadeiramente quase não desapareceu. E, por exemplo, no litoral, na costa lentejana, havia uma coisa muito curiosa, eu não sei se ainda está assim, mas uma das coisas curiosas e muito espetacular, devo dizer, é que alguns dos antigos ninhos de águias pesqueiras foram recolonizados, tinham sido recolonizados por sugonhas, que é uma coisa um pouco estranha, e então nós víamos nas rochas, em cima da água, com o mar, com as ondas a baterem por baixo, ninhos de segonha. Além do espetáculo das torres... Até as vimos por cima, não é? Porque elas ficavam num nível inferior. Das torres da EDP, não é? Exato. Em que nunca se... Agora da REN. Porque é que elas escolhem umas e não escolhem outras e estão todas numas. As segonhas nunca estiveram em Portugal, a branca, assim tão ameaçada. Eu passei a minha infância em plena Lisboa com um ninho de segonha nas traseiras, numa quinta que havia, que era da quinta dos franciscanos, e realmente havia um ninho de segonha. E basta, por exemplo, a coisa que mais frustrava os ornitólogos ingleses e que faziam enormes esforços para conseguirem ter segonha e não conseguiam nada, era chegar a Lisboa e poder ver-se ninhos de segonha em plena cidade de Lisboa. Nós temos ninhos de segonha em sítios que aparentemente nada os recomendaria. Mas a verdade é que eles estão lá e têm a cidade muito bem e basta fazer aquela viagem para o sul para perceber que a natureza e que os animais têm comportamentos que não passam muitas vezes por aquilo que nós achamos que seria o ideal para eles. Pois, sim. O cachonhas às vezes estão nos ninhos, é uma coisa às vezes um bocadinho, parece assim uma lixeira. Parece assim um bocado. Uma lixeira nas alturas. Uma lixeira nas alturas, enfim. Bem, para terminar, que eu já estou estendendo muito e posso estar aqui, isto é muito apaixonante, só que posso estar aqui muito tempo a falar sobre isto. Mas, de facto, este fenómeno acontece em mais cidades da Europa. Nós, quando falámos do lobo aqui há um ano, sensivelmente, foi por causa onde os lobos tinham atacado os pónis da senhora von der Leyen na Alemanha. Agora, nos últimos dias, eu, por exemplo, tenho uma notícia que eu acho bastante interessante sobre o facto de a Roménia ter aumentado as cotas para abates de ursos. Portanto, estamos a falar de um país onde se estima que hajam 8 mil ursos pardos, ursos pardos, portanto, o urso pardo é um bicho muito grande. E houve recentemente uma situação em que nos cárpatos, num terreno de grandes caminhos pedestres, que agora há por todo lado, houve um rapaz que foi morto por um urso e, portanto, eles vão aumentar a cota e vão poder abater quase 500 ursos por ano. Quase 500 ursos por ano. Passou de 220 para 481. Portanto, agora, há zonas mais complicadas que são as zonas de agricultura intensiva e muito produtivas do ponto de vista agrícola, onde a ideia da renaturalização choca ou pode chocar com os agricultores. Até porque, muitas vezes, o que há é um choque, eu diria, um choque de fundamentalismos. E uma das coisas que nós temos aprendido e que tem sido possível fazer é que a agricultura hoje não é a agricultura, não se faz da mesma forma da agricultura daquele livro famoso da Raquel Cawson, o Primavera Silenciosa, Silent Spring, que é um livro dos anos 60, muito marcante, sobre os efeitos de DDT, que é uma das coisas que quase está na base dos movimentos ambientalistas. Hoje, há pesticidas, chamemos-lhe o nome feio, que são muito inócuos em termos de impacto na natureza, mas bastante eficazes na forma como permitem que nós sejamos alimentados. e é bom não termos ilusões, não é? Quer dizer, é muito engraçada a agricultura biológica, mas eu tenho uma pequena, pequeníssima, quase quintal da agricultura biológica, mas está certificado, enfim, dá muito trabalho e é muito... E muito dispendioso? E é dispendioso e ontem estava, tinha de buscar um pêssego ou uma árvore e deparei-me com o problema habitual da agricultura biológica. É que tem vida. Quase que se mexia, não é? E lagartas lá dentro, não é? Portanto, que é uma coisa que hoje em dia nós nunca encontramos no supermercado se compramos fruta. Não convém. Não encontro, quer dizer, não convém, não encontramos. Que se convém ou não, eu costumo dizer, é proteína, olha. Mas, mas obviamente que há ali um período em que se pode conviver e depois outro período em que ele fica tudo podre, não é? Portanto, e quando isso acontece, a produtividade não é igual e nós temos que alimentar 10 mil milhões de seres humanos à face da Terra. Portanto, há aqui um equilíbrio que muitas vezes é difícil de obter. Mas, seja lá como for, eu neste aspecto, numa forma genérica, estou otimista porque nós reparamos que não é só em Portugal, que em Espanha, como há, por exemplo, os ursos, há 20 anos, havia dois ou três nos Pirinelos, era o que sobrava, e até tinha uma coisa curiosa que era, já viviam fora da zona do Parque dos Pirinelos, agora há ursos, enfim, já na fronteira portuguesa já foram vistos nos Jerez. Eu lembro-me que quando era miúdo, uma das coisas que mais me fascinava quando ia ao antigo Museu de História Natural é que logo à entrada estava uma, digamos, uma cabra dos Jerez em Balsamada, que eram, e depois havia-se histórias da última que tinha sido debatida, ainda no século XIX, e agora já temos outra vez cabras nos Jerez, enfim, não é a cabra pirinaica lusitânica, porque essa já não existe, mas é uma, aquelas cabras pirinaicas que foram trazidas da Serra de Gredos, e também, quer dizer, mais uma vez começou pelo lado de Espanha, porque nós, em Portugal, somos um bocadinho tímidos, não é? Portanto, elas foram largadas do lado de Espanha, passaram para o lado de cá e temos novamente cabras selvagens nos Jerez. Enfim, podia continuar aqui a contar histórias, acho que apesar de tudo a tendência é positiva.